Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, nesse domingão. Vou gravar um vlog pra vocês. Eu tô iniciando agora de manhã. Acordei um pouquinho mais tarde hoje, me permiti dormir mais um pouquinho. E vou tomar o café agora, 9 horas da manhã. Fiz dois ovos mexidos com orégano. Duas fatias de pão integral da Balduco, que eu amo esse pão. Então, café com leite pra acompanhar, frutinhas pra ajudar na digestão também. E é isso. Ó, deixa eu só mostrar pra vocês qual é o pão, né? Esse aqui, ó, da Balduco integral. Ele é muito bom. Então, gente, já tomei o café da manhã, já escovei os dentes. Agora eu vou fazer o meu skincare matinal. Já molhei o rosto. Agora eu vou lavar com esse gel de limpeza facial da La Roche. Que eu sempre falo dele aqui pra vocês. É meu vício. Gente, eu amo esse gel. E ele rende bastante. Eu coloco só um pouquinho. Já dá pra espalhar no rosto inteiro. Ele faz bastante espunhal. E eu deixo agir mais um pouquinho. Gente, eu amo fazer skincare matinal. Eu amo. E hoje, como é domingo, eu tô de boa em casa. Acho que eu não vou sair hoje. Aí eu amo fazer essas rotinas de autocuidado. Que eu tô com mais tempo. Eu tava pensando em gravar pra vocês esse vídeo de vlog amanhã, segunda-feira. Mas vai ser tão corrido. Aí por que não gravar um domingo, né, gente? Um domingo em casa. Enxaguei o rosto. E eu vim secando, dando batidinhas. Sem esfregar. E eu tomo muito cuidado também em passar a toalha no nariz. Sem botar muita força. Depois que eu fiz aí na modelação, eu tô tendo esses cuidados de não ficar apertando o nariz. E agora, com o rostinho limpo, eu vou passar o protetor solar. Esse aqui da Minisol, que eu amo. E aí você passa só um pouquinho e ele rende bastante. Uma coisa que vocês observaram... É que eu não passo protetor solar no pescoço, né, gente? E realmente, nem sempre eu passo. Porque me dá muita agonia. Me dá coceira no pescoço. Eu sei que tem que usar. É importante. Mas eu não consigo. Me dá muita agonia. Muita. Agora eu vou passar o hidratante labial. Que eu sempre passo também. Vou passar isso da Nivea. Rosinha. Ó, gente. Ele deixa uma corzinha linda. Esse aqui eu ganhei da minha seguidora. Até mostrei pra vocês tudo que eu ganhei dela. Tem um gostinho bom ele. Gostei. Então é isso, gente. Skincare matinal ok. Mostrando os produtinhos de peixinho pra vocês. O gel de limpeza facial. Protetor solar. Ai, meu xodó esse protetor aqui. Muito bom. O hidratante labial, né, que eu mostrei pra vocês. E eu também passei esse reparador de pontas no meu cabelo. Dei uma penteada. Esse reparador aqui da Haskell, da linha de mandioca. Que ele ajuda muito no crescimento e hidratação dos fios. Eu gosto dele que ele não pesa o cabelo. Gente, um skincare matinal é tudo de bom, viu? Eu amo. E olha só como a pele tá bem sequinha. Nem parece que eu passei protetor solar, né? Porque ele deixa o rosto bem sequinho mesmo. Com a textura aveludada. Aveludada, muito bom. Esse protetor solar, muito bom. Ontem à noite, antes de dormir, eu apliquei no meu rosto esse produtinho da Vichy, que é um corretor de rugas e oleosidade. Eu vou começar a usar ele. Comecei ontem, né? Vou testar e depois eu falo pra vocês o que é que eu achei. É muito babado, viu? Esse produto aqui é uma marca muito boa. Tô com bastante expectativa nele. Tô com bastante expectativa nele. Olha só, gente. Dei uma organizada aqui no quarto. Arrumei a cama. Limpei o chão do quarto inteiro. Tá limpinho, ó. Chega a tá brilhando. Passei desinfetante também pra ficar cheirosinho. E aproveitei também pra dar uma arrumada nos meus produtinhos aqui em cima da penteadeira, que tava tudo bagunçado. Então, aqui em cima da penteadeira, eu deixei os produtinhos que eu mais uso no dia a dia. Deixei esse hidratante corporal aqui. Organizei essa bandejinha com os perfumes, ó, gente. Eu ganhei esse perfume aqui da minha seguidora e eu amei. Ele é da Zara, muito cheiroso. Ele tem um cheiro bem docinho, bem feminino mesmo. E nessa outra bandejinha aqui eu coloquei só aquilo que eu realmente uso no dia a dia, né? Que é desodorante, produtinho de skincare, ó. Retinol. Tem esse aqui de ácido hialurônico. Tem esse produtinho aqui da Vichy. Hidratante, né, da Neutrogena. Protetor solar, ó. Gel de limpeza facial. Água micelar. O Minoxidil. Esse aqui é um hidratante pras mãos, que eu gosto. Reparador de pontas e os hidratantes labial da Nivea, Vute. E ficou organizadinho assim, gente, aqui em cima da penteadeira. Se deixar, eu passo horas e horas organizando isso aqui. Eu acho muito satisfatório. Eu amo. Aí eu também dei uma arrumada aqui nos sapatos. Eu dei uma limpada porque sempre pega muita poeira. Desse outro lado também, onde eu coloco as bolsas necessaires. E as botas. Olha só, gente. Agora eu vou tomar um banho antes do almoço. E vou fazer a misturinha do descolorante pra passar no banho. Porque eu não passei essa semana ainda. Então, eu vou passar hoje, nesse domingão. Amanhã é segunda-feira. Eu já quero ir treinar de shortinho. Então, eu vou passar meu descolorante hoje. Eu gosto desse aqui, ó. O pó descolorante da Yamaha. Ele é ultra rápido. E, gente, deixa os pelos bem branquinhos. E a água oxigenada tem que ser essa da linha de 40 volumes. Porque essa de 40 volumes age bem mais rápido. E eu prefiro assim. Porque eu não tenho paciência de ficar esperando muito tempo com isso aqui no corpo, não. Eu coloquei bastante do pozinho. Porque eu vou passar no corpo inteiro. Colocar a água oxigenada agora. Gente, eu passo uma vez por semana o descolorante. Prontinho, gente. Olha só. Misturei tudo. Até ficar nessa consistência. Agora, eu vou para o banho. Vou passar no corpo inteiro. E esperar uns seis minutinhos. E olha só, gente. Os produtinhos que eu vou estar levando para o banho. O descolorante, né? Que eu vou passar no corpo. Vou lavar meu cabelo hoje também. E eu já vou aproveitar para testar essa linha da 3CM. Que eu ganhei da minha seguidora. E vou ver se ela é boa mesmo, né, gente? Vou levar o shampoo e o condicionador. Estou levando esse sabonete aqui também da Eudora. Porque o meu lá no banheiro já acabou. Sabonete íntimo também. E é isso. Vamos lá tomar aquele banhozinho gostoso. Começando, gente. A passar o descolorante. Primeiramente pelas pernas. Que eu tenho o pelinho da perna mais grosso. Então já vai agindo logo. Depois eu passo no restante do corpo inteiro. Nas costas, barriga, braço. Prontinho, gente. Banho tomado. Cabelinho lavado. E vocês não tem noção de como eu estou me sentindo maravilhosa. Mas esse banho foi aquele banho mesmo, viu? E olha só. Os pelos todos descoloridos. Depois eu vou hidratar a pele. Porque está gritando de tomar secada. E vou mostrar no sol como foi que ficou os pelinhos, tá? Mas eu tenho que falar para vocês que eu amei essa linha da 3CM. E aí que eu lavei o cabelo, gente. Perfeito. Esse aqui é a linha Brilho Lamelar. Muito perfeito, gente. Eu gostei muito. O cheiro que está no meu cabelo. Vocês não estão entendendo. E eu só lavei com shampoo e condicionei com condicionador. Apenas. E o cabelo está uma delícia. Então agora, para finalizar os cuidados com o meu cabelo. Já lavei, né? Eu vou passar esse levinho. Que também é da 3CM. É um levinho finalizador. Que tem extrato de gengibre na composição dele. E vamos testar, né, queridas? Depois eu falo para vocês o que eu achei. Se vai deixar o cabelo pesado ou não. Porque eu nunca usei esse levinho. Eu gostei que a forma de aplicar dele é bem prática. Ó, gente. Ele é tipo uma aguinha, ó. Dá até para aplicar diretamente com o cabelo, né? Eu vou espalhando aqui no comprimento. E nas pontinhas do cabelo. Deixa eu ver se assim fica melhor. É, porque ele é bem líquido. Mostrando de pertinho para vocês. O levinho que eu apliquei no meu cabelo. Da 3CM. Detox Capilar. Gostei muito do cheiro. Agora eu vou descobrir quando o cabelo secar. Se ele deixa pesado ou não. Mas até então achei ele muito cheiroso. Vou usar minha escova nova hoje. Eu era louca por uma escova dessa, gente. Eu já vi muitas meninas no TikTok mostrando, falando sobre essa escova, ó. Que legal. E ela é rosinha, do jeito que eu gosto. Ai, gente. É ótimo. Ótimo. Olha como o cabelo está bem molinho. Bem molinho. Gente, meu cabelo está crescendo rápido, viu? E eu não vou cortar mais, não. Vou deixar ele ficar bem grandão. De novo. Agora, gente. Eu vou dar uma hidratada no meu rosto com esse hidratante em gel da Neutrogena. Eu amo ele. É super cheirosinho. E hidrata bem. Mas não deixa aquela coisa melecada, sabe? É ótimo. Eu vou espalhar bem aqui no rosto. Aqui no narizinho também. Ai, gente. Eu amo me cuidar. Sério. Me faz um bem danado. E eu estava precisando muito disso. Estava mesmo. Nossa, gente. Como meu rosto ficou vermelho. Depois do hidratante. Socorro. Ó, vou passar o hidratante labial agora da Nivea. Eu amei esse aqui. Amei. Se eu soubesse que ele era tão maravilhoso assim, eu tinha comprado ele antes. Olha a cor que linda. Deixou uma corzinha linda na boca. E agora pra finalizar, né, gente. O pós-banho. Vou passar desodorante. Esse aqui da Secrets. Eu tô muito nessa vibe de usar desodorante desse tipo aqui, ó. Sem ser em spray. Esse aqui eu não tinha usado ainda. Vamos ver se é bom mesmo. Primeira vez que eu tô usando pra testar. Olha como ele é. Tipo um sabonetinho aqui dentro. E eu vou passar esse perfume aqui também. Ele é bem chique, mas eu tô afim de ficar cheiosa. É da Zara. Ai, que maravilha. Eu vou hidratar a pele do meu corpo agora. Já passei desodorante, perfume. Agora eu vou hidratar, porque sempre fica muito ressecada. Pós descolorante. Ó, gente. A pele chega a ficar rachando de tão ressecada que fica. E eu gosto desse cheirinho aqui mais pra usar em casa. E o Elize tradicional, que é o meu cheiro favorito, pra sair. Inclusive até acabou o meu. Vou ter que comprar o refil. Vou passar nos braços também. Passo no corpo inteiro. Por isso que eu gasto muito hidratante. Aqui onde eu moro também é muito seco. Então sempre no pós banho eu tô passando hidratante. Sempre. Esse aqui meu fica bem ressecado, ó. O cotovelo. Então pós banho ok. Gente, o rosto já tá menos vermelho, ó. Graças a Deus. Mas é assim mesmo. Só fica muito vermelho assim que eu passo o hidratante. Mas já melhorou. Então é delícia. A pele bem hidratadinha. Cabelinho lavado. Tô cheirosa, minha gente. Tem sensação melhor do mundo do que essa. Eu me sinto em paz comigo mesma. E olha o lookinho que eu escolhi pra ficar em casa. Como hoje é domingo, eu tento ficar mais arrumadinha em casa, né? Aí eu coloquei essa blusinha branca com essa sainha. Jeans. Pra ficar mais arrumadinha mesmo. E é isso. Agora eu vou almoçar. Agora sim, gente. Hora do almoço. Tô com muita fome. E olha só o que a minha mãe preparou, gente. Eu coloquei bastante comida porque eu tô com muita fome mesmo. Ela fez essa carne no molho. É um molho que só ela sabe fazer, gente. Fica muito gostoso. Muito gostoso. Aí pra acompanhar, tomate e cereja com cebola. Baião de dois. E o macarrãozinho. Nossa, esse aqui tá muito bom. E água pra acompanhar. Olha os pelinhos aqui no sol, gente. Como tá. Tudo bem loirinho. Ai, gente. Eu sou viciada em passar descolorante. Por conta desse resultado que eu amo. Tá com os pelos bem douradinho. Olha o braço. Tudo bem loirinho. Começou faz chover aqui agora, acredita? Então, gente. Já almocei. Comecei a ver um filme com a minha mãe. A gente tá sozinha em casa. Meu pai não tá. E eu fui pedir açaí pra gente. A minha mãe já tá comendo dela ali. E o meu eu pedi assim, ó. Bem misturadão. Eu gosto de açaí assim. Com tudo no mundo dentro. Pedi kiwi. Creme de maracujá. Creme de ninho. Amendoim. Granola. Gotas de chocolate. O açaí tá lá embaixo. Nem parece que tem açaí aqui, né, gente? Mas tem. Agora, esse creme de maracujá, gente, ele é muito gostoso. Hum. Muito bom. E aqui tá um calor dos infernos. Então, só vai, ó, um açaí essa hora. Então, gente, tomei açaí, assisti filminho. E agora eu deitei aqui no quarto. Liguei o ar-condicionado porque tá muito quente. E eu vou tirar um cochilinho. Eu gosto de dormir um pouquinho à tarde no domingo. E mais tarde eu vou chamar minha mãe pra ir fazer caminhada comigo. Correr um pouquinho. Porque eu tô com a consciência muito pesada que eu comi muito esses dias, esse final de semana. Então, eu vou fazer um cardiozinho. Então, até mais tarde. Gente, acordei. Já chamei minha mãe pra ir fazer caminhada comigo. Pra gente correr, na verdade. Já fiz um makezinho aqui pra dar uma disfarçada na cara de sono. Arrumei o cabelo. Coloquei meu lookinho. E estamos de saída. Olha o lookinho que eu coloquei. Esse top da Lupo. Com o shortinho da DLK. Com esses detalhes verde-limão. E é isso. Tô indo lá e vou gravar um pouquinho do percurso pra vocês. Olha como ficou lindo o lookinho. Ó, gente. Pra ir até a avenida que a gente vai fazer a caminhada, tem que passar por aqui. A igreja matriz da minha cidade. Como hoje é domingo, tá tendo missa. Tá toda enfeitadinha pro Natal. Criar vergonha na cara depois e vir pra missa. Tem um parquinho ali também. Tá muito bonita a praça. Essa avenida aqui é ótima pra fazer cardio. Que é bem tranquila. Não tem muita movimentação de carro. Cansando já. Ó. O restaurante aí tá tendo alguma coisa hoje. Olha esse restaurante aqui, gente. É novo aqui na minha cidade. É bem legal o espaço. Esse homem vai cair. Olhando pra trás. Diabo, besta. Parece que nunca errou mulher na vida. Ó, gente. Já chegamos aqui bem na entrada da minha cidade. Olha como tá bonito aqui. Daqui a gente volta. Bora até ali, mãe. Bem na frente. Ai, gente. Eu tô exausta já. Mas é muito perigoso ficar fazendo caminhada em avenida assim. Apesar de não ter tanto movimento. Aqui fica a entrada da minha cidade. Daqui a gente volta. Deu pra cansar um pouquinho, viu? Agora tem a volta. A mãe. Bora, né? Então, gente. Cheguei em casa. E, nossa. Cheguei acabado desse card. Eu suei muito, muito. Que eu tive que lavar o cabelo de novo. Porque tava nojeira. E aí eu tomei banho. Coloquei o pijama já, ó. Pijaminha da Shein. Ele é a coisa mais linda. E é isso, gente. Já jantei. Já escovei os dentes. Aí eu banhei. E vim finalizar o vídeo aqui com vocês. Agora que eu já tô de rostinho limpo. Eu vou passar o meu retinol. Da La Roche. E vou mimir. Vou assistir filme até o sono bater. E finalizo o vídeo agora com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.